Música Há seis dias os funcionários da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo paralisaram as atividades por causa da demissão de 800 pessoas. Mas nem todos concordam com a greve. A Estuai recebeu dois vídeos que mostram militantes do sindicato dos metalúrgicos do ABC usando uma corda impregnada com graxa, conhecida como Tereza, para intimidar funcionários que tentavam trabalhar. É uma brincadeira, lógico. Lá nos anos 80, 90, o pessoal passava a graxa numa corda, falava que ia passar por aí. Se a pessoa ficar resistindo, aí passa a corda com a graxa, suja na roupa e tal, vai embora. A medida é feita, já que os funcionários são proibidos de trabalhar com uniforme sujo. Música 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 Música